Ah, não, não, não. Eu tenho um meia que é melhor e não é do Flamengo. É melhor? Tem certeza que é melhor? Aham. É melhor mesmo. É melhor mesmo. Não é só porque não é o Flamengo não. É melhor mesmo. Caralho, eu não tô botando o Flamengo, eu não tenho clubismo não. Não, eu só tô falando, tá. Pode ir, tá rolando? Aham. E aí, beleza? Meu nome é Enzo e no vídeo de hoje eu vou estar montando a seleção dos sonhos do Campeonato Brasileiro. Aqueles jogadores que você quer ter no seu time, até porque são jogadores assim que já vem se destacando há um tempo nos campeonatos regionais, nos campeonatos nacionais e até nos internacionais. A seleção ficou bem ágil na defesa, o meio ficou praticamente perfeito e o ataque nem se fala. Então, vamos pro vídeo. Bem-vindos ao canal Matando no Peito e como eu já adiantei, a seleção que eu montei é uma seleção muito ofensiva, uma seleção que vai pra frente e vai buscar o gol a todo momento. Rapidinho, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque vem conteúdo assim, muito bacana relacionado ao Campeonato Brasileiro. Eu tô fazendo análises e conteúdos em geral sobre esse campeonato que a gente ama. Vamos começar pelo nosso goleiro e o goleiro que eu separei é o Everton, que atualmente tá agarrando muito no Palmeiras. Ele que conseguiu conquistar o ouro olímpico com a seleção brasileira em 2016 e desde aquele fato histórico, a sua carreira tá cada vez deslanchando mais e atualmente ele tá fechando o gol do Palestra Itália. Esse aqui é meio duvidoso pra alguns, mas o meu lateral esquerdo é o Bruno Cortez, que é lateral do Grêmio, é o homem de confiança do técnico Renato Gaúcho. Ele estava na conquista da Libertadores de 2017 e algumas outras conquistas do Tricolor. E eu acho que ele é um ótimo lateral, não é de todo ruim, como geralmente falam por aí. Eu gosto muito e ele tá na minha seleção. Nosso primeiro zagueiro é o paraguaio Gustavo Gomes. Cara, Gustavo Gomes pra mim é um dos top 3 zagueiros que atuam no futebol brasileiro e sem dúvidas ele tem que dar na nossa seleção, até porque o cara manda muito fazendo a sua posição ali atrás. Nosso segundo zagueiro é o Rodrigo Caio, que tem uma bagagem assim linda. Dessa seleção, Taça da Libertadores, Campeonato Brasileiro, dessa competição o Rodrigo Caio entende, eu preciso dele na minha zaga. E jogando pela lateral direita, eu escolhi o Guga do Atlético Mineiro. Ainda é um menino que tem muito a se desenvolver, mas Guga já está atuando na seleção olímpica do Brasil e pode cada vez mais crescer com seu futebol e ajudar o Brasil quanto o Atlético Mineiro. E a nossa defesa ficou ágil. Só jogadores rápidos jogando ali na parte de trás, até pra não levarem aquela famosa bola nas costas, né? Chegamos ao meio campo, o lugar onde precisam estar os mágicos do nosso time, os caras que vão fazer acontecer o que vão tocar essa obra pra frente. E o primeiro, que eu jogo aqui com 3, é o Gerson, que fica como volante. O Gerson, assim, cara, ele cada vez mais tá crescendo em massa muscular e o seu futebol tá acompanhando. O Gerson tá brilhando nos gramados com a camisa do Flamengo. Também no meio de campo, porém um pouco mais avançado, o Everton Ribeiro, conhecido como Everton Miteiro, pra torcida do Flamengo, assim, é um cara que, na minha opinião, tem um futebol moderno, um futebol que, assim, expande e esbanja a categoria. O Miteiro da Gávea joga muito. Eu tenho que ter ele na minha seleção. Pra fechar o nosso meio-campo com experiência, eu convoco o Dani Alves, que tem uma bagagem enorme, passou por tudo com que é time na Europa e agora tá jogando aqui no São Paulo. E quem sabe no nosso time ele pode melhorar um pouquinho do seu futebol jogando em solo brasileiro. Meus amigos, tapete vermelho. Que meio-campo foi montado na nossa seleção? Sou craque, sou feira. Toca pra frente que agora os atacantes vão empurrar a bola pro fundo da rede. Nosso ataque tem três jogadores que jogam ali na frente e o primeiro, em uma das pontas, é o Bruno Henrique do Flamengo, que ano passado teve uma importância, assim, gigantesca no clube da Gávea e cada vez mais pode mostrar o seu futebol que só tende a crescer. Pra jogar de centroavante, eu chamo o Luiz Adriano do Palmeiras. O cara decide em jogo grande. Sempre que é um clube grande contra o Palmeiras, o Luiz Adriano vai estar lá marcando o gol. É quase certo. O Luiz Adriano precisa estar na nossa seleção. Tive que apelar e botar o Gabigol pra jogar na outra ponta. O Gabigol, cara, ele precisa estar na nossa seleção. Foi eleito o melhor jogador da América em 2019. É artilheiro de todos os campeonatos que disputa. É impossível não ter o Gabigol na nossa seleção. Ele, pra mim, é craque. E digo mais, ainda boto ele como capitão do nosso time. E pra comandar essas feras, nada mais, nada menos que o Pofechor Wanderlei Luxemburgo. Que de... Pô, Gabigol. Wanderlei Luxemburgo é incrível. O Wanderlei Luxemburgo já conquistou todos os títulos que você imaginar. Tudo que você imaginar já tá na conta do Pofechor Wanderlei Luxemburgo. E ele vai trazer o troféu pra nossa seleção. Valeu, Pofechor. E a nossa seleção ficou assim. Com zagueiros ágeis, Gustavo Gomes e Rodrigo Caio. São zagueiros que jogam mais pra frente. Em busca, comandando o time pro ataque. Com um meio de campo perfeito. Que mexe as peças ali de uma maneira ótima. Podendo infiltrar a bola pros atacantes. Que dispensam comentários. Cada um ali com a sua função. Três atacantes corredores. Que são Bruno Henrique, Luiz Adriano e Gabigol. E o nosso Pofechor, nosso querido Wanderlei Luxemburgo. Espero que tenha gostado do vídeo. Quer uma dica, meu amigo? Bota essa seleção no videogame que é sucesso. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque agora com o Campeonato Brasileiro. Vai ter muito vídeo super bacana aqui no canal. Você não pode ficar de fora. Vai ser conteúdo atrás de conteúdo. E deixa aqui nos comentários também. O que você acha da minha seleção. O que você achou. E se tá faltando alguém. Você é super bem-vindo aqui na caixa de comentários. Beleza? Eu me curio daqui. Você se cura daí. Um abraço. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.